Há cerca de um ano, iniciamos uma jornada de combate à fome no município. E o que começou com uma semente de esperança, tornou-se um grande projeto, o Pira Sem Fome. E hoje, temos muitos motivos para comemorar. Só neste primeiro ano, alcançamos 53 doadores, o que possibilitou a entrega de 3.720 cestas a famílias de Piracicaba. Juntos, compartilhamos a mensagem do projeto pela cidade. Quem não se lembra do ônibus iluminado que percorreu a cidade irradiando luz e levando a mensagem do projeto para muitas pessoas? O Estádio Barão da Serra Negra foi palco de uma ação colaborativa que engajou os jogadores e torcedores. E o Pira Sem Fome marcou presença também no digital, somando mais de 30 mil visualizações nas redes sociais. E tudo isso só foi possível graças a vocês. A sua ajuda nos trouxe até aqui e esses resultados nos fortalecem para continuar este trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto